Bom dia! Você está pronto para mais uma dose de hipotroviária. Hoje é sexta-feira, dia que a gente veio o Peek Blinder falar do veganismo. Bora! Veganismo é um pecado asqueroso. Veja, é óbvio. Ah sim, veganismo é um pecado asqueroso. Isso aqui é um pecado asqueroso. Agora isso aqui, ó, é a bênção de Deus. Aleluia! Você viu que eu não estou falando aqui de uma pessoa que tomou uma decisão nutricional meramente de não comer carne por conta de uma alergia, uma dieta, ou seja lá o que for. Agora, tá? Ó, tá sabendo que é veganismo. Tá sabendo. Dieta. É, toca o pau. E seja lá o que for. Então seja lá o que for, pode também não ser dieta. Agora, veganismo é uma ideologia que considera imoral comer qualquer alimento de origem animal. E, portanto, considera o Deus da Bíblia imoral. Agora, o Deus da Bíblia mandou seus sacerdotes comerem carne. Eita nóis! Esse rapazão aí, não tem nada a ver com o Cacarça. Ele mandou comer carne, sim. Ele também mandou bater os fios na pedra. Ele também falou que, olha, é o seguinte, mata aí seu filho aí num sacrifício. É, Deus falou também, não matarás. Deus falou que deu aí todas as sementes, os grãos pra gente comer. Deus falou um monte de coisa, amigão. Pegar, ficar pensando somente aquilo que interessa, aí fica fácil. O Cristo multiplicou a carne de um animal morto pra alimentar a multidão. É, não é bem assim, não. Na verdade, se você ver aí os textos apócrifos, o qual tava na casa de um padre que depois, ah, pegou fogo, morreu, morreu todo mundo. Ai, que coisa louca! Na verdade, falam que ele multiplicou, teria multiplicado frutas secas. O que faz muito mais sentido. Você já pensou no desertão lá, velho, sem fronteira? Multiplicar um monte de peixe morto? Lá não tem geladeira, parça. O que é Deus? Jesus ia ter que ficar multiplicando aquela refeição? Onde eles iam guardar esse bando de peixe morto? Não tem. Cozinhava, ficava fedor, não dava muito certo, parça. Então, assim, outros livros falam que ele multiplicou frutas secas. O que faria muito mais sentido. Fácil de guardar, multiplicou um outro uma vez só e ninguém fica mexendo o saco. O Cristo ressurreto ofereceu na praia carne de peixe pra os seus apóstolos. Ele gosta de falar das passagens bíblicas. Então vamos ler algumas? Cairão a espada. Seus filhos serão despedaçados e as suas grávidas serão ofendidas pelo reino? E destrói totalmente tudo que ele tiver? E não limpei dois. Porém matarás desde o homem até a mulher. Desde o menino até o peito. Desde os bois até as ovelhas. Desde os camelos até os jumentos. Porra, genocídio, sapouco. Feliz é aquele que pegarem teus filhos e der com eles nas pedras? Não plantem duas espécies de sementes na sua lavoura. Não usem roupas feitas com dois tipos de tecido. Tá conseguindo entender, meu querido pick-blinder aí? Pastor! Meu pick-blinder cristão. Você pensar somente o que interessa da Bíblia, aí fica fácil demais. Não é assim, não. Vamos lá. Então se você subscreve o veganismo, você subscreve a ideologia que é antissemita e anticristã por definição. Você não dá um pecado. Ah, tá. Se você não mata a criação, se você não tortura, se você não explora, se você não utiliza dos seus corpos porque você tem a opção de não fazer. Se você tem a escolha. Deus olhando você lá de cima, lá de cima, pick-blinder, vendo que você pode escolher não causar sofrimento a outra criatura, mas você escolhe causar o que será que Deus tá pensando? E esse papinho é aquela falácia... É cheio de falácia lógica, né? Cheio. Como se uma coisa tivesse relação com a outra e não teria relação... Por exemplo, aquele redpill maluco, o... Ele usa boina. Logo, todo redpill usa boina. Então, se o pick-blinder cristão usa boina, ele é o redpill. Pode ser verdade. Mas não é assim que funciona, não. Ah! A típica falácia do espantalho. Quando é muito difícil, né, argumentar contra o veganismo, vamos colocar ali antissemita, vamos colocar uns negócios que a galera já tem, já é pistola, pra gente fazer essa falsa associação e assim a gente angariar. Mas otário! Pra ficar falando mal de mal... Então, vamos parar de falar besteira. O que que Cristo falou? Cristo falou pra gente amar, pra gente respeitar, pra gente não matar... Não matarás. Não tem não matarás no ser humano. Só tem não matarás. Então, se você pode, tem a possibilidade, não tá em segurança alimentar, pode escolher ali. Não fudir. A vida de outra criatura, do mesmo criador que você crê, por que que você continua cagando no rolê? E aí